Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece, e o vídeo de hoje a gente vai tentar melhorar as coisas, né, mexendo na câmera. Eu vou mexendo na DSLR, é claro, dá pra fazer algumas coisas, não exatamente o que eu vou fazer aqui na DSLR, dá pra fazer numa filmadora, dá também. Na filmadora dá, eu vou explicar melhor, né, entendeu? Eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso é importante, pra você receber as novidades aqui, os vídeos, eu tenho colocado o vídeo direto, né. Eu fiz uma série de vídeos aí, tem vários vídeos só sobre a DSLR, né, que é um tipo de câmera, né, e isso vai ajudar muito aí, de repente vai te despertar pra tu fazer uma outra coisa, vai te dar uma ideia nova aí pra o que tu vai fazer. Eu vou deixar também aqui embaixo os links dos vídeos, né, de alguns vídeos aí, né, e nos cards também, e o link do meu curso de transmissão, se você quer aprender a fazer transmissão, seja na igreja, palestra, show, o que for, né, e também um curso pra montar um PC ideal. De repente, eu pensei que você vai usar na transmissão, dá pra montar um PC game, mas é o ideal pra você, não é o que é bom pra mim, é, você vai entender o porquê de cada peça e como montar também. E se você não quiser montar também, pelo menos você vai aprender pra não ser enganado, pra quando você for pesquisar, saber o que você quer comprar, entendeu? Então é isso aí, vamos começar o vídeo então, a gente vai falar de DSLR, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Pra quem não sabe, né, é bom mostrar também, né, que a DSLR é uma câmera fotográfica, né, uma câmera das que troca lente, tá vendo aqui, ó, essa lente aqui é uma lente 24mm, é uma lente fininha, né, é uma lente fixa, né. Eu tô aqui com a T3i, né, uma Canon T3i, né, ela tá ligada aqui no HDMI, eu vou usar o HDMI com a placa de captura pra mostrar pra vocês aqui o que que a gente pode fazer, e as questões que a gente pode fazer pra melhorar, né, entendeu? Então eu já vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui o programa aqui, pra vocês poderem ver, né, e eu vou ligá-la aqui, aí vocês vão vê-la ali, né, entendeu? E a gente vai começar a mexer aqui nas coisas aqui, entendeu? Bom, eu peguei aqui a DSLR na minha mão, eu não sei se vocês estão reparando, olha só, é claro, a gente tem que levar em consideração também, que aqui eu tô gravando também a tela, né, então esse programa que faz a gravação, ele atrapalha um pouco, né, ele atrapalha um pouquinho aí, nessa questão que eu tô fazendo, isso aqui limita um pouquinho o computador, mas eu não sei se vocês estão reparando, olha só a câmera, ó, ela tá assim, lenta, ela tá com lag, né, ela dá uns pulos, tá vendo? Ela tá engraçada, tá estranha, tá vendo? Não sei se a imagem, vocês estão percebendo, né, entendeu? Então o que que a gente pode fazer? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, é claro, numa filmadora, por exemplo, o que que você pode fazer? Você pode mexer na íris, você pode mexer ele no foco, deixar a câmera sempre no manual, evitar usar a câmera no automático, a não ser que seja uma coisa específica, que você usa muito zoom ali, às vezes você precisa de um foco automático, né, entendeu? Mas a filmadora, se você regular ela, se você fizer ali um balanço de branco ali muito bem feito, né, você conseguir ele regular, né, mostrar, porque você precisa fazer isso, né, você precisa mostrar pra câmera o que que é o branco, porque a câmera ela entende várias questões de iluminação que ela recebe, né, a quantidade de luz que entra na lente, né, então ela acaba, às vezes, achando o branco que é diferente do que você tá vendo, entendeu? Então, dependendo do ambiente, muda. Eu tô aqui no ambiente, claro, porque tem uma janela aqui, né, então isso facilita, então eu posso até escurecer um pouco a lente, eu posso fazer algumas coisas aqui, né, mas dependendo do ambiente que você tiver, às vezes você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então tem essas questões também. Mas numa filmadora você pode mexer na íris, você pode mexer, regular o balanço de branco, fazer ali aquelas regulagens de cor, você pode mexer nas tonalidades também, você pode mexer em algumas coisas ali, que vai ajudar muito, né. A câmera DSLR, ela tem umas particularidades que ela é um pouco diferente, por quê? Porque você consegue mexer no ISO, você consegue mexer algumas coisas na lente, né, entendeu? Isso vai ajudar em muita coisa, e ela tem essa questão da velocidade, então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho feito lá na igreja, e isso eu descobri com o tempo, não tem como descobrir de um dia pro outro, né. Por exemplo, há pouco tempo, eu tava usando a outra lente, não essa aqui, né, essa aqui eu já falei, é a 24, né, eu tava usando a lente 50, a lente 50 é uma câmera excelente, ela é muito clara, uma câmera, é uma lente excelente, né, e ela capta muita luz, ela recebe muita luz, porque ela tem uma abertura boa, né, ela é 1.8, né, e aí, o que acontece? Só que com isso, ela tem um foco, assim, muito limitado, ou seja, o foco, se tu botar no rosto, o foco é no rosto mesmo, sabe, entendeu? Então as outras coisas acabam desfocando, então pra fazer a imagem em segundo plano é maravilhoso, fica linda a imagem, mas tu tem que tomar cuidado pra isso não te atrapalhar, e é o que tava acontecendo comigo, quando a gente soltava a fumaça, na hora do louvor, né, que a gente tem lá a máquina de fumaça, embaçava tudo, a lente parecia que tinha, parecia que alguém tinha soprado, sabe quando tu sopra no vidro e dá aquele embaçado? Parecia isso, que tinha congelado o vidro ali, né, ficou tudo embaçado, por quê? Por causa dessa questão, por causa do foco, né, e o que que eu fiz? Eu fechei um pouquinho a abertura da lente, né, diminuí o F dela, né, no caso aumentei o F, né, pra diminuir a abertura, né, e isso melhorou, por quê? O meu foco ali que tava mais ou menos no rosto, ele abriu um pouco mais, ou seja, eu tive um ponto de foco maior, né, no corpo em si, né, na pessoa praticamente toda, né, então isso ajudou, quando vinha a fumaça, ele não desfocou, ele conseguiu enxergar aquelas diferenças, né, porque a câmera ela faz assim, ela vai fazendo comparações, né, eu não vou explicar como é que funciona o foco, eu também sou especialista nisso, né, eu teria que pesquisar melhor, né, mas é uma questão assim, que às vezes ela vê o contraste, essas questões assim, pra poder fazer o foco, né, entendeu? E aí o que que acontece? Foi o que eu fiz pra melhorar ali, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, deixa eu ligar lá de novo aqui, tá vendo? Uma das coisas que a gente pode fazer, vocês vão ver ali na tela, né, que eu vou abrir aqui, né, eu vou abrir aqui o Magic Lantern, né, que eu vou ficar mais fácil de mexer, tá vendo aqui, eu vou botar lá na primeira parte lá, ó, eu vou olhar aqui, né, aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a temperatura de cor, né, ou seja, eu vou mexer na temperatura de cor só pra vocês verem, né, ó, eu vou botar aqui o máximo que eu puder, ó, olha como é que a câmera fica bem amarela, tá vendo? Ó, eu tive que mexer um pouco nisso, por quê? Porque lá na igreja, lá, as luzes são muito azul, então eu acabei tendo que mexer, né, agora a gente tá chegando numa, numa questão aqui de, de 6.500, se não me engano, eu não tô conseguindo enxergar ali, ó, não sei por que que ele fez isso, agora eu tô vendo aqui melhor, é, vou botar 6.500, que é o que eu deixei que tava regulado lá pra igreja, né, então só pra mostrar pra vocês que tem vários recursos aqui que tu pode usar, o ISO, quanto mais que você sobe ele, olha só, mas ele clareia a imagem, só que tu tem que tomar cuidado porque ele também traz ruído, você fica com ruído na imagem, a imagem fica toda granulada, entendeu? Então não é bom, você tem que tentar balancear ao máximo, então o que que eu fiz lá na igreja? eu peguei aqui, ó, eu aumentei pra 2.8, a abertura dela, né, 2.4 aliás, né, isso na câmera que tava com, com a 40 e 50, né, e aí ele melhorou, né, e aí eu fui e aumentei a velocidade também, você aumentando a velocidade, ele fica mais rápido, que ele consegue fazer esse movimento mais rápido, né, aqui foi o que eu falei pra vocês, também tem um pouquinho demorado aqui, por causa da questão da, dessa gravação que eu tô fazendo, isso aí tá atrapalhando um pouquinho também, entendeu? Então deixa eu, deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó, deixa eu voltar com isso aqui, deixando que tava, vou pegar a outra câmera ali pra mostrar pra vocês, como é que tá diferente, olha como é que tá aqui, ó, porque essa lente aqui, ela é 2.8, não tem como diminuir, eu vou mostrar a outra pra vocês, vocês vão ver, aí vocês vão perceber as questões e os detalhes aí, tá vendo? Eu já tô aqui com a outra câmera, tá vendo aqui essa lente aqui, a lente 50, tá vendo ela é um pouco maior aqui, tá vendo? A outra tava com a lente 24, ó, são duas câmeras, né, e essa aqui, ela tem uma abertura maior, eu vou mostrar pra vocês, vou ligar ela aqui pra vocês verem, né, a bateria dela tava carregando ali, né, então você já tem uma imagem diferente, tá vendo, você já tem uma imagem mais fechada, porque ela é 50 milímetros, ela tá mais longe, ela capta mais longe, né, ela é uma lente fixa, né, tá vendo? Ela tem as questões de desfoque aqui, que eu vou ver se vocês forem ver aqui, ó, vou fazer aqui um desfoque pra vocês verem, que fica uma imagem bonita, ó, você consegue fazer assim, ó, ó, tá vendo aqui ela tá em 1.8, que é o máximo dela, né, então, ó, tá vendo, a gente consegue achar ali, tá vendo, ó, desfocou o fundo, você vê que o fundo lá quase não aparece nada, o tripé é lá, se eu quiser focar no tripé, aí ele desfoca a frente aqui, tá vendo, então dá pra você fazer isso, se você diminuir ali, você vai perder um pouco disso, entendeu, mas não tanto, eu vou fazer o que eu fiz lá na igreja, que eu vou aumentar aqui pra 2.4, tá vendo, aí você tem um foco um pouco mais, é, não tão direcionado, um pouco maior, tá vendo, você vê que já escureceu a imagem, aqui não faz diferença aqui em casa, porque que tá muito claro, e é claro que essa imagem, como ela tá em segundo plano, ela fica melhor, mas a câmera fica melhor, ela se comporta melhor, aí você também pode mexer aqui, ó, na velocidade, quer ver, isso ajuda, tá vendo aqui a velocidade, você pode aumentar, tá vendo, mas conforme você aumenta a velocidade, tá vendo, ela escurece a imagem, é claro que a minha, a minha câmera aqui, ela não vai oferecer uma estabilização tão boa, porque ela tá na minha mão, ela tá segurando a minha mão, mas a velocidade das imagens, ela melhora muito, sabe, quando você faz isso, entendeu, se eu colocar aqui assim, é que não vai dar pra mim colocar ali, pra mim, me mostrar ali, mas eu mexendo com a mão aqui, tá vendo, ela tem uma velocidade melhor, entendeu, então isso, isso ajuda, entendeu, então o que que eu aconselho vocês, vocês vão ter que ver, é claro, né, aqui é que eu não tenho como ter uma imagem boa pra fazer isso, eu precisava de uma pessoa aqui falando, entendeu, então o que que tu faz, você aumenta aqui a velocidade, você aumenta aqui o F, pra poder, pra poder ter um foco melhor, né, dependendo da situação, aí a câmera fica um pouco mais rápida, né, e aí pra compensar você aumenta o ISO, ó, o ISO tá muito escuro, ó, aí tu aumenta um pouquinho, tá vendo, ó, 640, ó, tá vendo, 800, tá vendo, então já ficou assim uma coisa mais aceitável, entendeu, então a câmera ela se comporta melhor, ela vai ter uma velocidade maior, né, é claro, igual eu falei, aqui na mão ela não vai fazer isso, porque na mão ela mexe mesmo, ela não tem estabilizador, né, agora se eu colocasse ela num steadcam, vocês iam ver, que ia ficar melhor, mas quando eu digo velocidade aqui, é a velocidade da imagem passando, né, aqui é claro, a minha mão tá muito perto aqui, ó, aí não vai ter um, como fazer assim direito, né, mas essas questões que eu falei com vocês, são interessantes, entendeu, então às vezes é melhor você pegar e fechar aqui um pouco, aqui ó, né, fechar aqui um pouco, você vai escurecer um pouco, né, mas você ganha, você compensa com outras coisas, né, você consegue ter uma qualidade maior, a gente sabe que se você usar no limite aqui, que é 1.8, a gente tem algumas distorções na imagem, a gente tem algumas, que eles falam da lente, que a lente, ela causa algumas aberrações, que é, são aberrações cromáticas, isso é normal de lente, né, entendeu, então não é bom você usar sempre no limite, o legal seria você usar assim, dois pontos acima, ou seja, 2.2, eu tava usando lá 2.4, entendeu, isso só ajuda muito, entendeu, dependendo da imagem que tu for fazer, se for um lugar muito bem iluminado, às vezes vale a pena você escurecer até mais, porque você ganha em outras coisas, né, e aí você compensa com o ISO, você compensa com, com de repente aí, tá vendo aqui ó, o ISO, você coloca o ISO aqui, vai ficar mais claro, né, e às vezes você não vai, não vai ter tanto problema com granulação da imagem, né, isso vai depender do que tu tá fazendo, foi o que eu cheguei, nesse ponto lá na igreja, entendeu, só que isso depende, de igreja pra igreja, isso depende de outras questões, então é o que a gente tá falando, não tem uma receita de bolo pronta, você vai ter que ver, né, você vai ter que ver, outra coisa aqui da imagem aqui, quando a gente tava falando aqui da velocidade, essa velocidade aqui ó, ela nunca pode ser menor do que o dobro do que você tá usando, por exemplo, se você tá usando, é, a câmera em 30p, né, que seria aqui 30 frames por segundo, né, que aqui o mínimo dela tá 33, é por causa do Magic Lantern, ou então se tu tiver usando 24p, você tem que usar no mínimo que 60, entendeu, pra você não ter problema, de velocidade aqui, senão a câmera pode ficar lenta, eu já vi isso acontecer, a câmera ficar lenta, a imagem não fica igual quando eu passando com a mão aqui, porque a mão tá muito perto, mas quando você pega uma imagem de longe, você consegue ver se uma lentidão, parece que tá slow motion, né, entendeu, um pouquinho de low motion, assim, não tá muito, né, entendeu, então é bom você deixar sempre o dobro do que você tá usando, no mínimo, né, e é claro que você vai ver aí, vai colocar de acordo com o que você precisa, né, eu tô usando lá com 100 ou 128, se eu não me engano, vai escurecer um pouco a imagem, mas eu compenso e ganho, porque eu ganho uma qualidade de imagem melhor, pra mim poder jogar lá na transmissão, entendeu, então todas essas questões tem que ser vistas, entendeu, então pensa bem, estuda bastante, procura saber como é que funciona o ISO da câmera, procura saber como é que funciona esse shutter speed, né, que é a velocidade ali que a gente tá usando, entendeu, procura saber como é que funciona essas questões de ISO, entendeu, da sua câmera, especificamente, porque isso muda de câmera pra câmera, as câmeras mais caras, elas tem mais, é, é, mais recurso, você consegue colocar mais ISO, sem perder muito a qualidade, então, tem essas vantagens também, tem as questões das câmeras full frame, que tem um sensor maior, então isso ajuda muito, né, entendeu, então são uma série de questões, não tem como falar tudo, né, mas são coisas pequenas que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês hoje, que pode te ajudar a melhorar a sua imagem, entendeu, e a melhorar a velocidade, né, do que você usa, pra não parecer que você tá usando aquelas câmeras, loucas, que ficam, é, fragmentando as cenas, entendeu, bom, basicamente era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né, entendeu, é claro, existem outras coisas que você pode fazer, tem outras questões que você pode fazer também, pra melhorar os recursos que você tem, entendeu, se você faz uma coisa diferente, quiser colocar aí, deixa aí embaixo, aí vai ajudar muita gente, é, comenta com a gente como é que você faz, como é que você usa a sua câmera, se você usa DSLR, se você usa filmadora, coloca as coisas que você conseguiu conquistar com o tempo ali, descobrindo ali, é, regulagens na sua câmera, entendeu, e deixa o teu like aí, querido, e, e, se inscreve no canal, entendeu, vai ajudar a gente aqui, vai quebrar um galho da gente também, entendeu, e aqui embaixo, eu falo mais uma vez, eu vou deixar os links todinhos aqui, de alguns vídeos, né, e dos cursos que eu tenho também, entendeu, porque você pode tentar me ajudar também, nessas questões aí, né, se você tiver comprando o curso, né, eu vou te ajudar também, no que eu puder, entendeu, eu tenho conversado com um monte de pessoas, tenho ajudado muita gente aí, então é isso daí, um abraço pra vocês, e até o próximo vídeo, valeu. Tchau.